Os leões são os maiores felinos da savana africana. Esses predadores são temidos por todos os animais que ali habitam. Os cães selvagens africanos são encontrados vagando naturalmente pelos desertos, planícies abertas e savanas áridas da África subsaariana. Esses animais são altamente sociáveis e se reúnem em matilhas de 10 a 30 indivíduos, ou até mais. Geralmente, os cães selvagens trabalham em equipe, para assim obterem ótimos resultados nas caçadas, principalmente quando suas presas são animais maiores. Apesar de seu enorme tamanho, o leão dificilmente caça, pois costuma ser mais lento. As leoas do clã caçam juntas, aumentando assim o sucesso nas caçadas. Leões são animais violentos e atacam até mesmo outros predadores, como hienas, que são suas inimigas mortais. Esse leão ataca essa matilha de cães. São cenas impressionantes. Os maiores predadores de cães selvagens são os leões e as hienas. Mesmo não comendo, os leões matam cães selvagens, pois assim eliminam esses concorrentes. O leão mata dois filhotes que não tiveram chance de escapar. Uma matilha de cães selvagens não tem a mínima chance de vencer a fúria de um leão. Fala aí, se fosse um clã de hienas, esse leão teria atacado? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino, assim você receberá avisos de novos vídeos. E aí